Pelo menos quatro bandidos participam da ação. Eles avistam um grupo de jovens sentado na calçada de uma padaria que fica na quadra da casa deles. Eles tinham acabado de chegar de um baile. Os bandidos descem do carro. Um deles aponta a arma para o grupo. A ação é rápida, dura pouco mais de 10 segundos. Eles levam diversos pertences das vítimas. Uma delas chega a reagir. Os criminosos fogem. Uma outra vítima ainda aponta para uma câmera de segurança que grava toda a ação na tentativa de que o bando devolva os objetos roubados. Uma das jovens falou com exclusividade com a equipe do Brasil Urgente pelo telefone. Assim que eles abriram o carro, veio um já que estava com um revólver, que dava para perceber que era de brinquedo. Mas ele já desceu apontando para a gente, já desceu falando, ai, passa tudo, querendo as coisas. Eu vi que uma de vocês fez um gesto para eles depois. Estava mostrando a câmera. De acordo com os moradores, os assaltos são constantes aqui no Jardim Felicidade. E os bandidos são ousados. Já fizeram vítimas, até mesmo dentro de igrejas da comunidade. Esta senhora que tem medo de se identificar conta que mora no bairro há 20 anos. E que desde que se mudou para cá, convive com o medo. Eu fui assaltada dentro da igreja. Meu irmão também foi assaltado dentro da empresa dele. Roubaram tudo dele também. E aqui é muito precário. A gente fica sem segurança aqui. Infelizmente é isso que acontece. Todo dia é um assalto. E a gente tem medo até de sair de casa às vezes com a nossa bolsa própria. Como é que é conviver com esse medo aqui na comunidade? Ai, é muito frustrante. A gente refira, a gente tem que trabalhar, a gente tem que sair cedo, 4 horas da manhã. Já que 4 horas da manhã sempre tem assalto. No lugar onde a gente mora, não é uma coisa tão estranha de isso acontecer. Mas que, tipo, obviamente é uma coisa muito frustrante.